MÚSICA 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 Ali na selva quem dorme é o leão MÚSICA 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 O rei, monaquela, me fecero andar, oi si, si, oi no, no, monaquela, me fecero andar. Dimi, que mami, sono inol款, te com' el sol, che risplende sul mar, sul mar, voglio dare la Dio al amoro, i si, si, oi no, no, Eu quero dar a Dio ao amor Eu, quando a noite piangete, piangete Mãe tagliado em piondo de cabelo Tu lo sai, é a riquei, é a meli Eu, quando a noite piangete com oi, si, si Eu não, eu, quando a noite piangete com oi Dime que, mamãe, só oi, no, gente, como o sol Que desprende sul mar, sul mar, voglio Dare da Dio ao amor, oi, si, si, oi, no, no Voglio dare da Dio ao amor A TV Rio Neto vai conversar com o prefeito municipal da cidade de Laurentino, Valdemiro Ave Valdemiro Ave, importante essa conferência para o município de Rio do Oeste, para o município de Laurentino Importante também para a cultura das duas cidades É evidente, as conferências que tem por objetivo democratizar as discussões a nível de base de povo Para que dali surjam as propostas de políticas públicas para a implantação dos governos nas três hierarquias Municipal, estadual e federal Nós fizemos em conjunto com o Rio do Oeste porque temos uma cultura similar Nós somos oriundo de uma colonização das mesmas procedências da Europa e principalmente da italiana e a portuguesa e alemã E nós como municípios que não temos fronteiras acabamos realmente fazendo com que a nossa convivência seja idêntica Nós esperamos que daqui surjam as discussões e sugestões para que nós, governos, possamos fazer a nossa parte Mas como eu disse no meu pronunciamento, cultura não se faz só com o poder público Cultura se faz com desprendimento e acima de tudo com voluntariado Nós esperamos que essas pessoas que irão participar hoje nos deem orientação para que nós possamos cada mês mais Fazermos cultura e acima de tudo Dar continuidade àquelas pessoas que nos antecederam E também fazer com que nós estejamos vivos no futuro através dos nossos descendentes também praticando cultura Nós vamos conversar com o prefeito municipal, Humberto Pessati Prefeito municipal, um bom público aqui presente nessa segunda conferência E essa parceria aí com Laurentino e Rio do Oeste, né prefeito? É claro, porque na verdade como a gente comentou primeiro, Rio do Oeste e Laurentino tem muita coisa em comum a respeito da cultura Especialmente a questão da língua, dança, música, enfim, muita coisa junto nós podemos fazer Nessa conferência hoje com certeza os alunos e a comunidade nesse segundo momento Eles vão debater essa situação toda E como foi falado também, a cultura é uma coisa assim que o patrimônio cultural é interessante manter É lógico Acabamos de falar também que tem menos de 1% do orçamento da União que é destinado para isso Então nem todos os municípios vão receber isso Embora nós também tenhamos alguns monumentos e algumas situações que poderíamos melhorar e mantê-las Mas a cultura que foi apresentada aqui hoje As nossas crianças, a nossa dança, a música, enfim, o coro citável que se apresentou muito bem Que é uma herança cultural italiana Enfim, essas coisas a gente pode manter com boa vontade principalmente com um pouco de recurso Então cultura é isso, a gente não pode perder de vista o nosso conhecimento A nossa cultura, aquilo, o legado que foi trazido pelos nossos antepassados, enfim E a gente tem a obrigação de fazer e mantê-los Tenho certeza que hoje aqui vai sair uma coisa muito, umas propostas interessantes Repito, não adianta fazer algo muito utópico porque não existe muito recurso para isso É interessante e é um paradoxo até, né? Tu fala em cultura, vão manter mais 1% do orçamento da União É muito pouco, o Estado também tem pouco, o município também tem pouco É interessante por isso Porque infelizmente no Brasil como um todo a gente vive outra situação A gente vai esquecendo essa questão da cultura Diferente dos povos que estão adiantados em outras situações Justamente porque mantém melhor e fazem mais pela sua cultura Mantém mais a sua história Então nós temos que mudar E eu acho que essas conferências é o início de uma mudança Mas eu tenho certeza que tudo um dia começa, né, senhor Vinho? E hoje vai começar uma situação diferente aqui Nós vamos conversar com a secretária municipal de educação Secretária, como são realizadas essas conferências? Bom, nós dividimos o trabalho em dois blocos No primeiro bloco tivemos algumas apresentações artísticas, locais, né? E no segundo bloco, então, estaremos estudando os eixos propostos para esta conferência Onde estaremos dividindo o pessoal em quatro grupos Cada grupo vai analisar o tema que vai estar recebendo E eles deverão estar elencando algumas propostas para o município Algumas propostas para o Estado e algumas propostas a nível nacional Cada grupo terá um representante que fará a apresentação das suas propostas Para os demais grupos E assim estaremos elencando as proposições que serão levadas A conferência estadual e depois, finalmente, em dezembro A conferência nacional da cultura Nós vamos conversar também com José Nardelli Presente nesse evento José Nardelli Laurentino e Rio do Oeste Que tem umas culturas parecidas, iguais, né? Trazidas pelos nossos descendentes italianos, alemões E um evento bonito realizado na cidade de Rio do Oeste hoje, né? Com certeza, Laurentino e Rio do Oeste têm muito em comum E poderão juntos fazer um grande trabalho Com a cultura do Estado de Santa Catarina e do Brasil Essa é a grande oportunidade que as duas cidades têm De mostrar os muitos valores que aqui temos A cultura, a diversidade cultural da nossa região E até os pontos turísticos, os patrimônios culturais desta região Essa é a noite que Rio do Oeste e Laurentino Devem falar o que querem para a cultura do nosso Estado e do Brasil Existe um conceito erônimo na sociedade Quando falamos de cultura Muitos de nós confundimos cultura com conhecimento Eu acho que alguns de vocês até já ouviram falar Nossa, aquela pessoa tem uma cultura, né? E a gente assimila isso ao quê? A conhecimento, a títulos Porque a pessoa lê bastante E a gente sabe que cultura não é só isso A cultura, na verdade, ela vai além disso É a união de todos os aspectos sociais Todos os elementos que compõem a nossa sociedade O nosso Brasil é exemplo disso É o país com a população mais miscigenada do planeta Com espaço para as mais diversas religiões Credos, simbologias, culinária, costumes Secretária, o evento acontecendo aqui na cidade de Rio do Oeste A segunda conferência intermunicipal Rio do Oeste e Laurentino Um sucesso, né? Muita gente presente É verdade, bastante participação Tanto do município de Rio do Oeste como de Laurentino Acho que estamos todos de parabéns E com certeza faremos um excelente trabalho nesta noite Música 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 Música